A mãe nos conta como levava o filho para o treino até bem pouco tempo, para que não chegasse já cansado. E foi muito bom subindo, subindo, descendo, para conseguir o objetivo de hoje em dia. Mãe em tempo integral do filho e do craque, mas foi o pai, gari da prefeitura do Recife, que teria dado o pontapé inicial para o destino do filho. Como é que você inventou esse nome, Romário? Eu sou fã do Romário. Ele estava em evidência, e aí você fez uma homenagem. Fiz uma homenagem. Especialistas dizem que às vezes os pais pressionam muito as crianças, e isso acaba atrapalhando. Você pressiona o Romário? Não, não, não. Quando ele vai para o treino, que eu vou para o jogo dele, eu fico sempre calado. Às vezes é que eu dou, ah, quem, Romário? Ele pensa muito rápido. Ele pensa um pouquinho antes da jogada acontecer. Ele é aquele jogador imprevisível. Às vezes a gente manda fazer uma coisa, ele já faz outra e dá certo. Guardadas as devidas proporções desses craques mais conhecidos, ele tem um estilo parecido com qual craque? De Ronaldinho Gaúcho. Por quê? É o estilo alegre, moleque, de estar sempre levando por cima. Ele tem a humildade, o respeito, entendeu? A segurança, não só dele, como ele transmite para os próprios colegas, a própria segurança. Ele dá muita confiança a todo dele. Queria que o menino é um craque mesmo? É, ele é um craque. O talento é um craque que o menino da comunidade pobre jamais poderia imaginar. Foi o passaporte para viagens, hotéis, torneios em todo o norte e nordeste. E agora oferece uma oportunidade rara. Pela primeira vez, o menino craque vai jogar fora do país. Nem eles poderiam esperar resultado melhor. Romarinho e nossos pequenos grandes craques foram manchete do Jornal da Suíça. 13 jogos, 11 vitórias, 2 empates. Campeões do torneio internacional. O Marinho encheu de gols as redes na Suíça. O artilheiro voltou com duas propostas que vai estudar. Ficar na Suíça ou ir para a Inglaterra. A família e os técnicos acham que ainda é cedo para o menino ir embora. No caminhão do corpo de bombeiros, ele recebe tratamento de craque. Qual será o caminho que o destino reserva para Romarinho? Dificuldade. Uma palavra que parece não existir no vocabulário ainda em formação deste menino. Ele viu a câmera de TV? Fez uma para ele, de massinha, para entrar na brincadeira. Assim é Thales, carioca, 3 anos de idade. Segue o ritmo do talento. O que você está fazendo? Repico. Depois que ele descobriu que podia tirar som do banquinho, ninguém sentava nesse banquinho. Pegou isso aqui, viu que o barulho disso aqui era parecido com o surdo de marcação que ele viu o pai dele tocar, né? E aí o banquinho? Virou surdão, como ele fala. E aí aquilo ali era marcação para ele. Pequenininho, ele já ficava no colo que a gente ia para o samba, ele já ficava se demalar na frente da bateria, né? Com apito. E ele ficava lá com os bracinhos. Os olhos dos ritmistas seguem as ordens do menino. Raciocínio, disciplina, noção exata dos compassos da bateria. Para Thales é tudo só mais uma brincadeira divertida, mas que ajuda a empurrar o menino para o lado certo. Segundo os cientistas, de cada 100 crianças, duas têm dentro de si uma espécie de circuito que, uma vez ligado, pode ou não ajudar no desenvolvimento do talento. E a chave mais poderosa que abre esse caminho misterioso em direção ao sucesso é o estímulo que pode estar em casa, na escola e até mesmo no lugar onde a criança vive. Liberdade para experimentar. Seja na escola ou na bateria do bloco laranjado. Se Thales se empolga, os ritmistas respondem. Ação e reação que seguem as necessidades do corpo e da mente. Laranjada! Quando ele tinha um ano, ele estava na creche e, bebezinho, percebíamos que, quando tocava uma música, qual fosse o andamento, o gênero musical, a resposta corporal dele era diferenciada. Ou seja, tocava um ritmo... E ele acompanhava aquele andamento, aquele ritmo, com o corpo. Isso era para acontecer em que idade? Ah, quatro anos em diante, provavelmente, a resposta de modificar o movimento corporal. Em meio às folhas rabiscadas de lápis colorido, Thales já reproduz a figura humana nos desenhos infantis. Sinais evidentes da influência forte dos pais na vida do menino, dizem os professores. É, ele é uma criança muito criativa. E, claro, que no desenho também ele se expressa com a mesma ousadia com que ele se expressa com a linguagem musical. É claro que ele responde de acordo com o que? A família, que dá muitos estímulos a ele, e principalmente o estímulo afetivo, rola muito afeto na família. E na aula é difícil lidar com essa diferença? Ah, é difícil. É difícil porque a professora tem que ser hábil o suficiente para a criança não ficar somente vaidosa. Os cientistas já sabem, talento chama talento. E o de Thales é também um instrumento poderoso para aumentar as habilidades dos outros coleguinhas na escola. Desde pequeno... A solidariedade, o trabalho de grupo tem que ser estimulado. Ou seja, o talento... Ele tem o talento musical, existem outros que têm outros talentos. Então eles têm que se trocar talentos. O senhor é melhor. Mas, como um remédio, o estímulo precisa de dose certa. Em excesso, provoca efeitos colaterais no comportamento das crianças. Segundo os psicólogos, não há nada pior para o talento que nasce do que pais e professores que se excedem na cobrança de resultados dessas crianças prodígio. Eu acho que os pais, de modo geral, sempre projetam melhor para os seus filhos, né? E tem um pouco essa expectativa de que eles se destaquem. Mas isso faz bem para a criança? Olha, nem sempre. Começa a haver um super investimento naquela área e a criança começa a ter uma espécie de ojeriza. Pelo medo de errar, pelo medo de não ser o melhor. Quer dizer que, então, aquele olho que viu o talento também pode ser o olho que acaba com o talento? Com certeza. Tem que ser dado oportunidade a ela para aprender tudo, ter contato com todas as áreas de saber. Para Thales, é como se o repique que ele toca hoje também fosse uma porta para o sucesso. Ficar parado ou não em frente a ela vai depender, e muito, da ajuda que o menino vai receber ao longo da vida. Ficar parado ou não em frente a ela vai depender, e muito, da ajuda que o menino vai receber ao longo da vida.